Boa noite pessoal, hoje dia 13 de setembro, gravando mais um vídeo aqui para vocês e apresentando aí as minhas propostas como pré-candidato a prefeito de Barra Velha. Quero agradecer ao apoio que venho recebendo dos amigos, pessoas que eu não conheço e que estão manifestando apoio aí a nossa candidatura, nossa pré-candidatura. E quero dizer para vocês que estou muito feliz com a decisão que tomei, estou muito motivado para fazer aquilo que eu sempre sonhei para a minha cidade, para a nossa cidade. Eu acho que Barra Velha merece, Barra Velha tem um potencial incrível, Barra Velha tem uma localização estratégica invejável por muitos municípios grandes da região. A gente tem tudo aqui, nós temos recursos naturais, recursos culturais, um povo maravilhoso, recursos humanos incríveis, gente talentosa de todas as áreas que estão só precisando de oportunidade para desenvolver todo o seu potencial. E a gente tem uma das ferramentas que Deus deu para nós, que é o turismo, minha gente, é o turismo. E isso a gente vem falando há mais de 30 anos para os nossos políticos. Então acho que chegou o momento de a gente tomar uma decisão séria e entender que Barra Velha precisa desenvolver o turismo como uma fonte de geração de oportunidades, de desenvolvimento. Porque só através do turismo, vocês podem ter certeza disso, só através do turismo, a gente vai conseguir alavancar o desenvolvimento de Barra Velha. Nós temos 365 dias no ano, dois meses apenas a gente explora o turismo, através do turismo de Praia e Mar. E a gente passa 300 dias do ano corroendo as nossas finanças para manter os nossos negócios, os nossos empreendimentos e mantendo as nossas equipes que não é fácil manter uma porta aberta aqui em Barra Velha durante a baixa temporada e o período aqui é longo, amigos. O período aqui é de 300 dias de baixa temporada. E a gente tem que reverter isso tudo aí ao nosso favor. Fazer esse período aí, ó, não existir mais. Ou pelo menos tentar minimizar grande parte dele. E como é que a gente faz isso? Com o turismo de eventos. Foi isso que Joinville fez. É isso que Florianópolis está fazendo. É isso que Balneário Camboriú está fazendo com o centro de eventos deles lá. Blumenau, Jaraguá do Sul, São Bento, todos os municípios da região têm um centro de eventos. Itajaí. Então, pessoal, Barra Velha, nós estamos aclamando. Nós estamos implorando. Por favor, senhores políticos de Barra Velha, entendam. Nós precisamos desenvolver o segmento do turismo de eventos. e, através dele, todos os segmentos que Barra Velha tem potencial de desenvolver. Pessoal, acreditem nisso. Acreditem que o turismo é a nossa fonte de geração de desenvolvimento, de riqueza. E ele está aí, ó. Só esperando ser desenvolvido. Só esperando isso. E eu estou aqui para, junto com vocês, para a gente se unir, para a gente dar as mãos e fazer um turismo forte em Barra Velha. Minha câmera chegou até a cair aqui. Quase caiu, mas eu segurei a tempo. Então, assim, pessoal, vamos focar as nossas forças no turismo, porque o turismo vai gerar dinheiro para investir em saúde, em educação, em creche, enfim, em tudo o que Barra Velha precisa. E a gente sabe que precisa. Grande abraço, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo.